Boa tarde, você que nos acompanha, nós estamos ao vivo aqui da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde a delegada Joyce Coelho vai falar um pouco sobre dois infratores que foram pegos e que cometeram no dia 8 de novembro um estupro contra a vulnerável contra duas adolescentes de 15 anos. E eu consigo levar as duas meninas, simulou que elas levaram para um passeio, e na verdade as meninas levantaram que eles estavam com ele no carro, depois elas entraram, tinha ele e outro amigo dentro do carro, e aí ele trabalhou levando as garotas para uma mulher, na área circular, travaram as garotas, foram impedidas de sair do carro, chegando lá na voltada também entraram no rei do quarto e trancaram com as portas, elas colocaram som bem alto e o que eu saíram isso? Ok? Bom, esse é o caso de um estupro qualificado ocorrido no dia 8 de novembro do corrente de ano, a notícia só chegou aqui para a Especializada no dia 30, após uma das vítimas vir relatar, então a gente foi, localizou a segunda e ela confirmou, e após os procedimentos e oitivas, nós representamos pela prisão temporária dos dois autores. Ocorreu que um dos autores é um familiar de uma das vítimas, e ele acabou fazendo um convite para as meninas para fazer um passeio. sugeriu que a familiar dele levasse uma colega, e elas aceitaram, achando, segundo elas, que teria a presença de outros familiares, inclusive da esposa, do parente dela. Só que quando elas chegaram no carro, só tinha dois homens, o familiar e o outro amigo, e eles foram travando as portas, elas não conseguiram mais descer, desde então elas foram conduzidas para um motel na Grande Circular, eles já tinham bebida, forçaram elas a ingerir bebidas alcoólicas, entraram no mesmo quarto, e com som muito alto praticaram o crime, que foi um crime muito violento, o relato é muito violento, e de forma que está comprovado também o laudo de IML. Por isso a prisão temporária foi pedida para que a gente possa concluir esse inquérito policial e caminhar para a justiça. Delegada, esses dois homens, eles tinham alguma relação, eram amigos, tem essa implantação? São amigos, são amigos e moradores da mesma rua. Na certa, um convidou o outro para fazer esse crime, né? Essa vítima relatou, como é que era o grau de amizade com o ex-cunhado? Eles se falavam com frequência mesmo após o término do relacionamento? Sim, ele tem um filho, né? Tem um filho, é um parentesco, então a família, ela confiava no ex-cunhado, adolescente, acabou confiando e indo, e depois aconteceu tudo o que aconteceu, deixando a família revoltada e também numa situação difícil, porque ao mesmo tempo em que uma das filhas dele tem um filho em comum com o estuprador, a outra filha é uma adolescente de apenas 15 anos, que está sofrendo muito com tudo o que aconteceu. Delegada, tem possibilidade de vingança ou é... A gente pode desconsiderar isso? Tem sim. A gente ainda não confirmou, vamos ouvir mais pessoas, mas há um indício de que esse, de que o cunhado teria se separado e não estaria muito satisfeito com a separação e teria feito isso como forma de se vingar da ex-esposa. Algo parece até reatar o relacionamento agora, mas a denúncia está mantida, o resultado foi comprovado, foi um crime violento e eles estão indiciados por estupro qualificado, também pelo crime 243 do ECA, de oferecer bebida para menores e fornecer, pagar bebidas, e também de cárcere, porque elas foram trancadas. Desde o carro até quando chegaram lá, elas ficaram todo o tempo privadas do direito de correr, né? E gritaram muito, mas não conseguiram, porque, segundo elas, o volume do carro estava muito alto e do quarto do motel também estava alto. E quanto tempo durou desde que elas entraram o carro até ao momento que elas foram liberadas? Bom, isso elas não conseguem precisar com muita clareza, até porque elas estavam vivendo um momento de extrema tensão, né? Então, assim, elas não esperavam em nenhum momento que isso fosse acontecer. Relataram, é um relato muito sofrido, muito doloroso, e que a gente até procura não estar fazendo inúmeras perguntas que tragam mais sofrimento para as vítimas. Elas foram encaminhadas para atendimento psicológico e só veio à tona mesmo, porque a amiga que resolveu contar para uma tia, após toda aquela modificação de comportamento, que toda vítima de abuso sexual, de crime sexual, ela apresenta logo, né, uma mudança de comportamento. Como é que o momento da prisão dos dois delegados estavam em casa? O que eles falam a respeito desse caso? Bom, de posse do mandado, nós, no dia 18, nós fizemos diligências à residência dos dois, moram próximos, quase como esquina, casa de esquina, e foi tranquilo. Nós, com o mandado na mão, demos voz de prisão, e eles já sabiam do que se tratava quando a gente chegou. Então, assim, eles sabem o que fizeram e agora sabem que estão respondendo por isso. Já se pronunciaram a respeito disso? Bom, o que eles... eles não foram interrogados formalmente, mas informalmente eles querem dizer que as jovens foram de livre e espontânea vontade, o que contraria a palavra da vítima, que é de suma importância nos casos de crimes sexuais. A delegada foi no mesmo dia que elas vieram à delegacia? Não, não foi no mesmo dia. O fato foi no dia 8, elas vieram no dia 30, por conta que, com a relação familiar, o familiar ameaçou, né, e elas ficaram em sigilo. A outra jovem passou a apresentar muitos comportamentos que a família estranhou e aí ela acabou relatando isso. Então, a família da jovem, da primeira, né, da parente do preso, acabou descobrindo dessa forma, através da família da colega. Agora você está acompanhando diretamente do portal Amazonas Zoom. Daqui a pouco vão ser apresentados o industriário de 30 anos, que é cunhado da vítima, e o Ezequias Rodrigues dos Santos, de 36 anos. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você acompanha aí os dois que estão nesse momento, o que está cobrindo o rosto, é o Ezequias. Estão chegando aqui os dois suspeitos Esse é o ex-cunhado de 30 anos, industriário E o autônomo de 36 anos, Ezequias Rodrigues dos Santos Esses dois foram bastante violentos, com as duas adolescentes de 15 anos Foram indiciados por estupro de vulnerável, cárcere privado E também pelo artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente Por fornecer bebida alcoólica para crianças ou adolescentes Os dois ficaram presos por 30 dias, que serão e possivelmente ser prorrogado por mais 30 dias O que me aconteceu no dia 8 de novembro deste ano Isso foi relatado por uma das vítimas que fez o BO, o boletim de ocorrência Depois que a família ficou sabendo realmente do que aconteceu Elas falaram e aí a família apoiou Mas ambas, por ser de menor, estão passando por situações difíceis psicológicas Inclusive fazendo tratamento O que me aconteceu Eles fizeram, quando fizeram duas vítimas As duas vítimas entrarem no carro E aí ficaram presas e consumiram bebidas alcoólicas E levaram as duas até o motel As duas adolescentes de 15 anos As vítimas afirmam que foram levadas contra a vontade delas Foi para um motel na Avenida Altaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira E foi lá que foi consumido Eles consumaram os estupros E também fizeram elas ingerirem bebida alcoólica Elas relatam ainda, durante o depoimento Que eles demonstraram grande violência Esse foi pedido como foi uma denúncia de uma criança Uma adolescente de 15 anos Esse é um caso que é tratado com mais cuidado Por isso eles foram logo presos Receberam esse pedido de prisão temporária Em nome deles Após as ordens judiciais serem impedidas Os policiais da DEPC Do bairro Planalto Deflagaram a ação policial Onde prenderam a dupla No bairro Chapada Você que está entrando neste momento Acompanhando Nós estamos aqui na Delegacia De Proteção A Criança e Adolescente Esses dois infratores Que abusaram de duas garotas De 15 anos Dia 8 de novembro Um é industriário Que é cunhado da vítima E o outro foi identificado Como Ezequias Rodrigues dos Santos De 36 anos Eles conduziram Foram acusados por uma das vítimas De 15 anos A convidaram Convidou ela para dar um passeio E pediu para que ela levasse a amiga E ela levou outra amiga dela De 15 anos Nesse caso Eles fizeram elas Consumirem bebidas alcoólicas Tudo contra a vontade delas E levaram as vítimas Para um motel Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto